Antes de eu começar a dar aula de inglês, eu primeiro vou contar a minha relação com o inglês, como é que iniciou. A minha relação com o inglês não iniciou de uma boa forma não, e isso foi o que me motivou para aprender mais inglês. Como assim não iniciou de uma boa forma? Olha só, eu estava na décima, décima classe. Antes de eu me interessar com a disciplina de inglês, antes de eu me interessar com a língua inglesa, eu levei um tombo terrível. Como assim um tombo terrível? Eu chumbei, não, não chumbei, chumbar é muito pesado para mim. Quer dizer, não consegui passar no primeiro exame de inglês. Olha, eu passei tudo, tudo assim, matemática, física, química, biologia, história, eu passei todos os exames que estavam lá na décima classe. Eu chumei em inglês, olha, eu era o aluno mais destacado, olha, indo à segunda época. Aquilo já estava uma doera, tipo, as pessoas que eu preparei para ir fazer o exame comigo, passaram todos logo na primeira época, conseguiram acelerar a alternativa, menos eu. Eu chumei em inglês, tive que fazer na segunda época. Olha, eu levei um tombo terrível, eu comecei a estudar, comecei a me preocupar naquelas duas semanas de preparação para a segunda época. Eu comecei a estudar bastante, então graças a Deus eu fui fazer a segunda época, fui fazer o exame, o segundo exame, a segunda chance. A segunda chance não se pode desperdiçar, se dá uma segunda chance, por favor, aproveite o máximo. Pois a segunda chance é a última chance. Eu aproveitei muito até que eu tirei nove. Nove é a data do meu aniversário, que coincidência, como não gostar de nove? Daí a minha relação com o inglês iniciou, disse, nunca mais essa disciplina vai me dar dores de cabeça. Eu quero aprender a falar inglês. Comecei a ler muitos testes de inglês. Comecei a me preocupar, de fato, meu amor, eu queria saber falar inglês, eu queria saber, eu queria entender inglês. Foi daí, né, muita dedicação, eu acabei aprendendo inglês. Em pouco tempo eu estava a falar como se eu fosse um americano, já estava a escolher um sotaque, qual é o que eu preferia. Nesse caso, eu acabei escolhendo o sotaque americano, porque eu acho mais bonito e mais apreciável. Torno o inglês mais sweet. Bem, assim foi a minha relação com o inglês. Daí, hoje, estou aqui para poder te dar essas dicas necessárias que eu implementei da minha parte para poder aprender inglês. Agora eu quero passar para ti. Quem sabe vão funcionar contigo, já que funcionaram comigo. Vão funcionar contigo, também eu acredito, né? Mas eu espero que funcione contigo também. Então, vamos nessa. Tchau, tchau.